que eu era palmeirense. Exato. Como que era pra você dividir essa paixão ali com a imparcialidade de ser um repórter esportivo? Foi tranquilo? Se eles soubessem que eu era palmeirense, eu podia estar morto. Eu vou contar uma história pra vocês. Vocês me ajudam com um ano aqui. Corinthians e Grêmio. Grêmio. Campeão da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil. 2002 ou 2003? É, é por aí. Pô, chegou pra trabalhar domingo, o Rogério Barolo era o diretor da Gazeta. Grêmio do Tite. Grêmio do Tite. Marcelinho Paraíba. Primeiro título do Tite, exatamente. Miller jogava no Corinthians. E aí eu chego pra trabalhar domingo, a final, e aí o Rogério Barolo, que era o meu diretor lá, ele chega e fala assim, vou falar uma matéria diferente, eu queria que você acompanhasse os gaúchos. Porque eu tô achando que vai dar Grêmio. Aí eu falei, impossível dar Grêmio, amigão. Impossível dar Grêmio. O Corinthians vai jantar esse time. O Corinthians tava voando. O time do Corinthians era muito bom nessa época. Aí ele falou, não, vai dar Grêmio, cara. Vamos fazer a matéria na torcida do Grêmio. Na sexta-feira, eu fui fazer venda de ingresso. Ingresso esgotado. Parque São Jorge bombando. Eu tô fazendo matéria, ingressos esgotados aqui e tal, no Parque São Jorge e tal, torcida do Corinthians e tal. Aí eu pego e falo assim, até aqui um torcedor, o que é isso aqui? Tá uma tatuagem, o cara falou, é, tem uma tatuagem, o cara tirou a camiseta, gavião nas costas do cara, assim, mostramos, tal, é link, né, ao vivo, na Gazeta Esportiva e tal. Oi, aí, pô, olha a tatuagem do cara e tal, que não sei o quê, é Corinthians, é Corinthians e Grêmio, pá, vai embora. E fui embora pra casa. Fiz amizade com o cara lá, um cabeludo, grandão, assim, com uma gente boa e tal. Fiquei trocando ideia com ele lá depois e beleza, vou pra casa. Domingo, chega o meu chefe e fala, você vai fazer a torcida do Grêmio. Falei, beleza, vamos embora. Porra, o Grêmio deu uma aula, o Grêmio passou o trator em cima do Corinthians, se eu não me engano, foi 4x2 o jogo, se eu não me engano. Sim, 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 sim. E o Corinthians não viu a cor da bola, Tite deu um nó. Aí eu fiquei na torcida do Grêmio, tomando chimarrão com os caras, fazendo matéria e tal. A hora que eu tô saindo, a torcida do Corinthians me cerca. Aê, paga pau de gaúcho, vai morrer, os caras nervoso e tal, que não sei o quê. Teve um cara, eu me lembro até hoje, a Numerada, tinha uns bancos, eram uns bancos de madeira assim, não sei como é que tá hoje no Morumbi, mas o cara quebrou com o pé, tirou um pedaço de madeira assim, jogou, pegou aqui na minha barriga, meu cinegrafista já falando, puta, nós vamos morrer, os caras cercaram. Tô louco. Eu vou morrer, né, meu? E os caras nem sabiam que eu era bomerense. Sim, sim. Cara, quando os caras resolvem dar um pau na gente, o cara que eu entrevistei na sexta-feira, o cabeludo. Tatuado. Tatuado com a gavioura nas costas, o cara chega e fala assim, ô, o cara é brother nosso, o cara é coritiano, velho. Ai, caralho. Não vai bater no cara, não. Aí eles entrou na frente assim, a galera respeitava o cara, deixaram a gente ir embora, o cara escoltou a gente até a saídinha ali pra imprensa. O cara tinha moral lá. Nossa. Salvou. Nossa. Os caras estavam num apetite, e a gente fez uma matéria bem legal, porque a única equipe de televisão que ficou acompanhando... Teve o olhar pro... Pelo olhar dos gaúchos. Foi muito legal. E aí, se os caras soubessem que eu era palmeirense, eu tava frito. Nossa. Fala, Parmeira. Curtiu a resenha? O link da entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Se amonói. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL